Durante o Congresso Anual do Ministério Público de Contas de Roraima sobre os povos originários, foi entregue a medalha cruviana. Os detalhes você acompanha na reportagem. A última etapa dos painéis do 2º Congresso do Ministério Público de Contas debateu temas importantes para a garantia de direitos dos povos originários de Roraima. O presidente da Associação Urihi Yanomami Júnior Recurari e o secretário estadual do Índio, Dilso em Garicó, comentaram os conflitos atuais na Amazônia e soluções políticas para a proteção dos povos originários. Logo em seguida, foi realizada uma análise sobre a perspectiva de futuro, investimentos na educação indígena e o aprimoramento de políticas de incentivo durante o painel Desafios do Brasil para a Preservação da Floresta Amazônica pelos Próximos 50 Anos. Mediado pelo Procurador-Geral de Contas de Roraima, com a participação do desembargador César Bandeira do Tribunal de Justiça do Amazonas. Falar de povos originários e direitos humanos é um tema atual. Tudo o que está acontecendo no Estado, o que está acontecendo no Brasil. Então, eu acredito que a proposta do Congresso foi dar voz à questão dos povos originários. Isso nós alcançamos. Dando continuidade à programação, teve a entrega da Medalha Cruviana de Honra ao Mérito Institucional e Gestão Fiscal e também a apresentação cultural com dança tradicional indígena. Entre os homenageados, estava o deputado Coronel Chagas e o governador do Estado, Antônio Denário, e o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Brito Bezerra. Muito honrado com o nosso nome, ter lembrado para essa comenda tão importante e, com certeza, vou levar isso marcado de forma de leve aí no meu coração. Agradeço mais uma vez ao Ministério Público do Estado de Roraima pelo reconhecimento do trabalho realizado. E os povos indígenas, mais uma vez, podem contar com total apoio do governo do Estado em todas as demandas que visem melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas do Estado de Roraima. Um evento de magnitude máxima para o nosso Estado. O doutor Paulo, o Ministério Público de Contas, está de parabéns. Nós tivemos aqui participação de autoridades de nível nacional, todos defendendo esse grande pacto pela Amazônia, pela preservação e, sobretudo, pela dignidade das pessoas humanas, enfatizando os povos originários. O deputado Renato Silva participou dos dois dias de programação. O parlamentar enfatizou o trabalho que a Casa Legislativa vinha realizando sobre a temática. Precisamos ter respeito, precisamos ter gratidão aos povos originários. É a história do nosso país, é a nossa raiz de cada brasileiro. E é uma instituição que eu participei, colaborei, fui servidor no período de 2016 a 2018, antes de ser deputado. E hoje estou aqui como deputado e continuo a minha história no Ministério Público de Contas. Quem não pôde comparecer ao evento, o segundo congresso do MPC está disponível no canal do YouTube do Poder Legislativo. Eu acredito que a parceria com a TV Assembleia é uma parceria que vai durar. Já vamos assinar uma parceria no ato formal. E tenho certeza que ano que vem, que é o segundo, a gente vai ter muitas edições. O que não vai ter muitas edições. Tchau. Pai. Tchau. Tchau.